E aí, garboso do RDC, chama que o canal que mais ajuda o Alcorismo Brasileiro continua online com o quadro mais querido pelo Alcorismo Brasileiro, segundo vocês, que é o Reagindo. E antes de mais nada, quer enviar seu vídeo para o Reagindo, como eu falo todo vídeo há muitos anos, tá aqui embaixo na descrição, é só você seguir o que tá escrito, fazendo tudo certinho. Vai entrar, segura tua onda, que a lista é grande, pode demorar um pouquinho, mas vai entrar. E mantenha seu vídeo online, mesmo se eu responder sua dúvida, antes de reagir ao seu vídeo, porque ele vai ser muito útil, com toda certeza, ainda a toda a comunidade do RDC. Demorou? Então, dito isso, vamos reagir ao Aquário do Wesley. E aí, pessoal, do Aquarismo Brasileiro de Casal, meu nome é Wesley, eu sou aqui de Belo Horizonte. Abraço, Belo Horizonte. Eu vim, então, aqui mostrar o meu aquário para vocês. É o meu primeiro aquário que eu considero, então eu estudei bastante para montar ele, então ainda estou estudando mais. Tem que estudar, gente, não é só para o Aquarismo, é para tudo na vida, né, a gente aqui é uma fonte de estudo, né, e tem que ver mesmo, faça maratone aí, se você tem um aquário, quer ter um aquário maratona o nosso canal, que é sucesso, a gente garante, mas é, tem que estudar, não adianta, para tudo na vida, né, você vai ter um animal, um ser vivo, ou não, vai fazer alguma outra coisa, tem que ter as informações básicas. Ainda estou tentando melhorar, ele está montado aproximadamente há uns dois meses, assim, fora ciclagem, há uns dois meses que ele está aí com a fauna e a flora, e ele é um aquário de 140 por 50, ou seja, 200 litros. Tá. Eu tenho aqui um termostato aqui de 200 watts. Boa. Que mantém minha temperatura aqui estável em 24 e 25 graus. Boa. Eu tenho um canister de 3 mil litros hora, só que eu mantenho ele com UV, só que eu mantenho ele ligado em 2400. Legal. Eu tenho aqui uma luminária que eu fiz com barra de LED. É isso que a gente gosta. Eu consegui programar aqui um fotoperílio, para essas luzes irem aumentando, gradualmente durante o dia, e para evitar o estresse, tem ajudado muito no crescimento das plantas também. Estou vendo, estão bonitas. É que eu estou tendo que botar elas de 15 em 15 dias. Falando nisso, eu tenho que... Anúbia... Manda más muda aí, rapaz. Manda más muda. Anúbia Nana, Anúbia... Anúbia... Eu esqueci o nome. Eu tenho Elogia, tenho Higrófila Comunha, Higrófila que fica avermelhadinho. Não sei se dá para ver aqui, mas ela fica avermelhadinha na ponta. Tem o Microssoro e tem o Balisnéria também. Boa. De fauna, eu tenho Paulistinhas, eu tenho Platice, eu tenho uma Molinésia, eu tenho um casalzinho de Grupe, tenho um Dojo e tenho os Paulistinhas transgênicos. Eu não sabia o que eles eram transgênicos, eu descobri no canal. Olha só. Então, vamos falar da fauna aí. Para mim está ok, é 200 litros. Tem pós-cilídeos variados, tem o Paulistinha, eu acho que para mim está ok. Peixinho pequeno... Para vocês verem, 200 litros não é um grande aquário. 200 litros está mais adequado para peixes de pequeno porte ou um petfish só, como o Oscar e tal. Mas ainda acho que o Oscar merece mais. Ainda acho que está muito mais para um aquário de peixes de pequeno porte. Sei que tem gente que se empolga com um aquário de 200 litros e coloca até a vó dentro se deixar. Mas não, gente. Não, o aquário de 200 litros é pequeno. Então eu não tenho nenhuma objeção, acredito, para fazer nessa fauna. Pode, alguns podem achar que distoram um pouco aqui, ali, ou que não, que é perfeito. Enfim, comenta aí. Eu vou passar essa bola, passar essa bola para vocês. Comenta aí o que vocês acham da fauna, dessa ideia que eu desenrolei aqui. Mas aí, para evitar com o próprio exteriormente. Então, eu tenho também duas bolinésias aqui. E esse aí, então, pessoal, é o meu aquário. Ah, claro, nitrito, amônia, tudo zerado certinho. Então, já consegui. Está bem estabilizado o aquário. Boa, boa, boa. Dá algumas algas aí, mas eu acho que... Normal, gente. Alga normal. Estou observando ainda. Então, fica aí, pessoal, meu aquário, dicas e sugestões. Estou aí, porque, como eu disse, estou aprendendo aí com vocês diariamente. É isso, estamos aprendendo. Muito obrigado. Então, é isso aí, Wesley. Estamos aprendendo o tempo inteiro. Eu, você e todo mundo. Então, o que você achou do aquário do Wesley? Comenta aí. E já sabe, se inscreve nesse canal. Marreta, marreta, marreta o like que ajuda a gente. E é isso, então, gente. Beijos e tchau. Tchau.